O pavilhão multiuso em Viseu volta a ser palco da festa de boas-vindas aos novos alunos do ensino superior à cidade. De 23 a 28 de outubro são várias as atividades dedicadas aos estudantes e que trarão muita animação e música à cidade. Este evento é o início de algo novo, é o início de um novo ciclo na nossa Academia e a FAV pretende isso, pretende iniciar a partir de hoje um novo ciclo para que a Academia reconheça em nós e os munícipes reconheçam em nós uma federação responsável, uma federação que se preocupa com os estudantes e que se preocupa com a cidade. Para isso teremos mais atividades, como é lógico no âmbito da cidade, virada mais para a cidade, que será posteriormente no nosso plano de atividades que será apresentado e que constarão essas atividades, mais virado para as nossas associações, atividades muito fortes no âmbito da formação associativa. Sentimos que isso é uma problemática constante. Rompendo com o passado, a Semana do Calouro passa este ano a chamar-se Acolho Viseu e passa a contar com atividades diurnas na sua programação. Um nome que identifica melhor a nossa Academia e a nossa cidade também, será o novo Grafismo, este será o novo nome que queremos dar a uma semana que se quer de rotura e que se quer melhor, com outros pressupostos. Há aqui uma redução de um dia, puxámos também um pouco o evento para o fim de semana, de facto os alunos não têm dispensa de aulas nesta Semana do Calouro e quisemos aproveitar também o fim de semana para que possam estar e interagir connosco nas nossas atividades sem terem que faltar às aulas. Dilema, Mastic Soul e Master Jack são algumas das atrações musicais que irão passar pelo palco do Pavilhão Multiusos de Viseu. Terão que vir cá como é lógico para ver essas mudanças e convido-vos já a todos também para estarem presentes no evento.